Parabéns pra você Que Deus realize o desejo do teu coração O Senhor é o teu pastor E nada te faltará Confia no Senhor Que o mais Ele fará Agradecemos a Deus Por mais um ano da tua vida Jovem, tu és forte Tu és mais que vencedor Parabéns pra você Muitos anos de vida Que Deus realize o desejo do teu coração Parabéns pra você Muitos anos de vida Que Deus realize o desejo do teu coração